Mãe em tons doirados Mãe em todas as estações e circunstâncias Agora me apareces em sonhos doirados São os meus olhos que embaciados Me trazem outra vez todas as infâncias Não me lembro de ti como tu eras Sei que te reconstruí para além do tempo Em tua glória e para meu encantamento Sempre quis ser o que de mim esperas Às vezes, na fronteira, vejo um risco E tu, matreira, devolves-me o sorriso Não só te deste sinceridade e siso E é teu também esse meu lado arisco Hoje, para ti, mãe, sou violetas e lilases E lembrar a companhia que me fazes Luísa Freste